Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja. Eu sou o Fábio Costa e como em todas as sextas-feiras hoje temos mais um Vale a Pena aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. Canal esse no qual eu peço a você sempre que se inscreva, caso não tiver ainda se inscrito, entrado aqui para o time do canal do Observatório da TV no YouTube e ative as notificações para você saber quando nós trouxermos conteúdos novos aqui para você e acompanhe esses conteúdos também na sua plataforma digital de áudio preferida, tá bom? Aquela que você ouve a sua música todo dia, seu podcast, enfim. Vale a Pena, nesta semana, pega uma carona no relançamento da novela A Vida da Gente, agora no dia 1º de março, né? E homenageia um dos atores que fazem um dos papéis de destaque dessa novela da Alicia Manzo, né? E muito querido do público, de um modo geral, no teatro, na TV e no cinema, onde tem diversos trabalhos marcantes. Eu falo de Paulo Betti, eu brinco sempre, né? Que já virou uma mania, é esperado até quando o nome artístico da pessoa bate com o nome de batismo, total ou parcialmente, né? Paulo Betti se chama Paulo Betti mesmo. Ele é Paulo Sérgio Betti, descendente de italianos, né? A família descende de italianos, e ele nasceu no dia 8 de setembro de 1952, numa cidade do interior de São Paulo, chamada Rafar, né? Escreve-se Rafard, né? E passou a infância ali e depois mudou-se para Sorocaba com a sua família, né? Uma cidade também do interior de São Paulo. Paulo Betti tem, portanto, agora 68 anos completos, né? Agora em 2021 vai fazer 69 anos de idade. E desde moço, né? Desde ali, o início da idade adulta, ele já começou a ficar muito interessado em dedicar-se ao teatro, ao fazer teatral, não só como ator, né? E se convenceu disso cada vez mais, depois que teve contato com montagens teatrais no Teatro Popular do Sese, que levou diversos espetáculos, embora com um elenco formado por atores, em geral, amadores, né? Assim chamados. Por diversas cidades do estado de São Paulo, né? E em Sorocaba, o Paulo Betti teve a oportunidade de ver diversos espetáculos no Teatro Popular do Sese que aguçaram o interesse que ele já tinha por artes e por cultura, né? Alguns desses espetáculos foram Nossa Cidade, de Thornton Wilder, Júlio César, de William Shakespeare, e Pluft, o Fantasminha, de Maria Clara Machado. Mas antes desse contato mais intenso com o teatro e dessa decisão de entrar para o time dos fazedores de teatro, Paulo Betti teve uma infância não de grandissíssimas necessidades, mas é de uma família pobre, com muitos irmãos, né? Ele é um dos sete filhos, salvo o erro meu, do casal que era formado pela Dona Antonieta e o seu Ernesto. E a família passou por algumas dificuldades ao longo da infância e da adolescência do Paulo, né? Que ajudava a mãe com afazeres em casa, assim como todos os irmãos e irmãs, né? Porque o senhor Ernesto tinha esquizofrenia. E ao longo da vida, Paulo Betti trata sempre que tem a oportunidade desse tema, a esquizofrenia, porque o seu pai tinha, né? E na tentativa de tentar compreender melhor e mais esse tema, né? Ele nunca se furtou a discuti-lo, a abordá-lo quando lhe foi perguntado, ou ele mesmo, por vezes, né? Chegou a criar oportunidades para falar da esquizofrenia. Isso ajuda, inclusive, sendo ele uma pessoa pública notória, muito querida, né? Pelo seu trabalho como ator, a criar uma consciência, inclusive, em torno da esquizofrenia, né? Quando o Paulo Betti nasceu, a mãe dele, a dona Antonieta, já tinha 45 anos de idade, né? Se hoje uma mulher de 45 anos dá à luz, não é ainda visto como uma coisa tão comum, imagine naqueles anos 50, né? No princípio dos anos 50. Era uma coisa, se não incomum, já um pouco mais mal vista do que as mulheres mais jovens sendo mães, né? Ela teve 15 filhos e metade deles apenas vingou, né? Por uma série de motivos, os outros todos, segundo o próprio Paulo Betti conta, né? Eles ou morreram ao nascer, antes de nascerem ainda, ou pouco depois de nascidos, né? Então, metade só dos filhos da dona Antonieta e do seu Ernesto vingaram, como se diz. E, ao contrário da mãe, que era analfabeta, né? Ela não sabia ler e não sabia escrever, Paulo sempre foi um aluno, se não excelente, razoável, e tinha uma diversão na infância, que era passear pela mãe, passear pela cidade com a mãe e ler pra ela o que diziam as placas, né? Porque ela não sabia, né? Então, ele, conforme foi crescendo, também foi tomando consciência de como é difícil a vida de alguém que é analfabeto, né? A percepção de tempo e de mundo de uma pessoa que não sabe ler e escrever é muito diferente daquela que tem uma pessoa alfabetizada, né? E ele estudou o curso normal da sua época, né? Que era diferenciado do que nós temos hoje, né? O ensino público e mesmo o particular, eles têm fases e correntes diferentes na maneira de abordar o dia a dia dos alunos e quando Paulo Betti era adolescente, ele passava as manhãs na escola aprendendo noções de profissões, né? Coisas mais ligadas ao desenho industrial, à elétrica ou à eletrônica, por exemplo, além de artes também. Depois faziam ginástica, os alunos tomavam banho, almoçavam e à tarde é que tinham as disciplinas normais, história, literatura, geografia, matemática, enfim. E depois ele já começou a ter um contato com a vida artística em Sorocaba ainda, né? Antes de se transferir para São Paulo, por conta de amizades que ele fez e foi tendo contato com cultura de um modo geral, né? Artes plásticas, pintura, escultura, música. E decidiu vir para São Paulo, sair de Sorocaba. A essa altura ele já era namorado, depois noivo, depois marido de Eliane Giardini, com quem ele foi casado por mais de 20 anos, né? Entre 1974 e 1997, salvo erro meu, eles têm duas filhas, a Juliana e a Mariana, que também trabalham com cultura, como os pais, né? E Paulo Betti, então, em São Paulo, ele se encontrou mais ainda no Fazer Teatral, depois de ganhar um prêmio, o Prêmio Governador do Estado, que é muito importante nessa época, né? E esse prêmio foi por uma montagem que ele fez, ainda considerado amador de O Pagador de Promessas, de Dias Gomes. E esse prêmio rendia também uma bolsa na Escola de Arte Dramática, aqui em São Paulo, a EAD. Então vieram de Sorocaba. Tanto ele quanto Eliane estudaram na EAD e tomaram contato com o Fazer, nos palcos aqui de São Paulo. Em pouco tempo, eles estavam integrados a uma companhia, um grupo teatral, que passou a ser chamado, pela crítica e pelo próprio público até, de Pessoal do Vitor, porque eles ingressaram na vida profissional com uma montagem de uma peça chamada Vitor, salvo erro meu, de origem francesa, de um autor francês. Então ficou naquela, o Pessoal do Vitor, o Pessoal disso, o Pessoal daquilo, isso era muito comum na época, né? Os grupos com uma montagem de sucesso ficavam como o grupo daquilo ou o pessoal daquilo outro. E o Pessoal do Vitor, depois também montou, ao longo dos anos 70, peças como os X e também A Vida é Sonho, né? E, nisso, Paulo Betti, já fazendo teatro também, vamos dizer, como gente grande, ele acumulava a experiência das leituras que ele havia feito, das peças às quais ele havia assistido e também de um teatro já profissional que ele havia acompanhado como espectador. Embora não tenha visto a fase áurea, por assim dizer, do teatro oficina, ele chegou a ver o Balcão de Jean Genet e peças bastante importantes para o seu tempo, entre elas também Macunaíma, dirigida por Antunes Filho, uma montagem que é realmente histórica, que dita bases para a dramaturgia no teatro brasileiro, até hoje, nós podemos dizer, né? Se não de quem viu, mas de quem é influenciado, aprendendo coisas através de quem viu. e o grupo do pessoal do Vitor estourou ainda mais com o sucesso de uma peça escrita a partir de temas do folclore do interior, como uma espécie de resposta, não só do folclore, mas da vida do interior, o caipira, com orgulho de ser caipira, uma espécie de resposta à eminente penetração da filosofia da Zona Sul Carioca, com o grupo Asdrúbal Troux e o Trombone, com Tratme Leão, no dizer de Paulo Betti, era uma espécie de Tratme Jacatatu, e assim eles fizeram, numa parceria muito interessante, criativa, com o dramaturgo Carlos Alberto Sofredini, a peça Na Carreira do Divino. Carlos Alberto Sofredini dedicou-se também a outros trabalhos no teatro, na televisão, é autor de Brasileiras e Brasileiras, Hoje é Dia de Maria, entre o Pássaro do Poente, entre outras criações, e Na Carreira do Divino marcou a trajetória de todos os envolvidos, não só Paulo Betti e Eliane Giardini, como também de um ator muito saudoso, que viveu pouco, morreu jovem, e era muito amigo deles, o Adilson Barros, que depois recriou um pouco do espírito de Na Carreira do Divino, num filme que ele fez com Fernanda Torres, que é A Marvada Carne. Mas, tanto sucesso no teatro, fatalmente acabaria levando a convites para fazer televisão. E isso aconteceu. Paulo Betti participou da, se não a última, uma das últimas novelas da TV Tupi, que foi Como Salvar Meu Casamento, de Edi Lima, Carlos Lombardi e Neymar Condes, entre 79 e 80. E, depois disso, participou de duas novelas na TV Bandegrantes, Maçã do Amor, em 1983, e, antes dela, foi um dos personagens centrais de várias fases de Os Imigrantes. Uma criação do Benedito Rui Barbosa, que também teve texto de Renata Paloutini e o Wilson H. Filho. Renata Paloutini é essa de quem Paulo havia sido aluno na Escola de Arte Dramática, né? E ele, em Os Imigrantes, faz o André Amadeu de Stefano, que é neto de um dos Antônios imigrantes que lançam as bases dessa história, o Antônio italiano, o De Salvio, que era o Rubens de Falco. Na história, ele se casava com uma prima dele, a Marinha, que, em criança, foi feita pela Lilian Vidsacro. Depois, jovenzinha e adulta, foi a Lúcia Veríssimo e também a Denise Del Vecchio. Denise Del Vecchio, com quem Paulo Betti se reencontraria em outras ocasiões na carreira no teatro e na televisão. Pouco depois disso, inclusive, uma montagem dirigida pelo Paulo a partir da obra do Marcelo Rubens Paiva, traduzida para teatro por Alcides Nogueira, o Feliz Ano Velho. Denise fazia a mãe do protagonista dessa montagem, que, no caso, é o retrato do rapaz que conta aquela história, o Marcelo Rubens Paiva. E, nesse meio tempo, Paulo Betti trocou a TV Banda e Grandes pela TV Globo. Fez lá sua primeira novela em 1984, Transas e Caretas, de Lauro César Muniz, no papel do Dirceu. que era o namorado da Marília, interpretada pela Natália do Vale, e depois tem outros envolvimentos românticos no decorrer dessa novela e emendou, no horário das sete, outro trabalho, entre 1984 e 1985, Vereda Tropical. Essa, escrita por Carlos Lombardi e também por Silvio de Abreu. Aí ele era o Marco, um dos irmãos do Luca, que era o Mário Gomes, filhos da Dona Bina, que era a Jorge Agomir, que tinha uma cantina na Vila dos Prazeres. Depois disso, Paulo Betti também fez as novelas De Quina Pra Lua, como Bruno, entre 85 e 86, foi o Laerte de Hipertensão, entre 86 e 87, e aí trocou a TV Globo por outro canal, pela TV Manchete, e entre 87 e 88, viveu Ciro, um dos protagonistas, um dos papéis centrais da novela Carmen, de Glória Pérez, seu primeiro encontro profissional com um parceiro de outros trabalhos também, Luiz Fernando Carvalho, o diretor. Depois disso, ele, antes de voltar a trabalhar na TV Globo, fez uma minissérie na TV Bandeirantes, Colônia Sicília, foi o protagonista, Giovanni Rossi, dessa história, que foi escrita pela Patrícia Mello e pelo Carlos Nassimbeni, uma minissérie, que marcou a estreia de Gabriela Duarte na televisão. Não foi em Top Model que ela estreou, não foi em Colônia Sicília. E, entre 89 e 90, ele viveu aquele que, se não for o maior, é um dos maiores êxitos da sua carreira, um dos maiores sucessos da carreira dele na televisão e, de um modo geral, Timóteo, na novela Tieta, de Agnaldo Silva, Ana Maria Moretz, São Henricardo Linhales, baseada em Jorge Amado. Timóteo, que era marido de Elisa, Tássia Camargo, irmã mais nova da Tieta, a Bete Faria, e tinha vários bordões na novela, nos trinques, São Paulo, a maneira dele chamar a mulher, que era Elisa, e não Elisa. Timóteo é realmente um momento memorável, ele foi muito feliz nesse papel. Mas, logo em seguida, teve uma ausência da Globo por algum tempo, depois de envolver-se maciçamente na campanha para eleger Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, em 1989, concomitante com o sucesso de Tieta, inclusive. Ele só voltou à emissora depois, em 1991, para um caso especial chamado Os Homens Querem Paz, de Péricles Leal. E, em 92, fez a novela Pedra sobre Pedra, foi o Carlão. E veio uma nova sequência de trabalhos na emissora. Depois disso, Paulo Bete integrou o elenco de Unitários do Você Decide, do Brasil Especial, também da Comédia da Vida Privada, e participou de novelas como Mulheres de Areia, na qual ele viveu Vanderlei, um mau caráter, que tinha uma ligação amorosa com a vilã Raquel, que era a Glória Pires. Participou de A Próxima Vítima, como o investigador Olavo, que desvenda o mistério do assassino, que mata várias pessoas no decorrer da novela. Foi Joãozinho de Dagmar, o médium da novela O Fim do Mundo de Dias Gomes em 1996, a supernovela em 35 capítulos, que é esse que vocês podem ver aqui atrás de mim no nosso painel ilustrativo do Vale a Pena desta semana. E também participou da minissérie Chiquinha Gonzaga, como Carlos Gomes. Participou de Desejos de Mulher em 2002, como Alex Miller. Participou como Joaquim Gomes de Os Maias em 2001, uma nova parceria com o Luiz Fernando Carvalho. E, ao longo dessa trajetória, até agora, Paulo Betti também já esteve em três temporadas da Malhação. Fez uma participação bastante intensa na de 2001, depois um papel importante novamente em 2005 e outra vez em 2013. foi o Maurício, o Miguel e o Caetano, respectivamente, salvo o engano meu. E, em 2004, ele deu uma escapadinha, não fez na TV Globo, mas sim na Record TV, uma novela que era uma produção independente, não era nem produzida pela própria emissora, dirigida por Tizuka Yamazaki, Metamorfoses. Ali ele vivia Marcos Ventura, mais um policial, formando par com a sua esposa de então, a atriz Maria Ribeiro, com quem ele tem um filho chamado João, que hoje é um adolescente. E essa novela, infelizmente, não deu certo na época por vários motivos. Temos aqui no canal do Observatório da TV um TBT sobre ela. Procure que você vai encontrar nas nossas playlists. Numa volta a Globo, Paulo Betti fez A Malhação, uma delas que eu citei há pouco, também foi José Maria Alquimim em JK. Participaria da novela Ciranda de Pedra em 2008, mas acabou não entrando no elenco, e esteve presente em outras produções nesse meio tempo, com destaque para Império, no papel do Theo Pereira, o jornalista, o colunista, que tinha métodos nem sempre muito dentro da moralidade para obter as informações que ele desejava. Era uma espécie também de crítica do autor, Agnaldo Silva, ao trabalho de determinados profissionais da imprensa, na visão dele. Também participou de Lara com Z, do mesmo Agnaldo Silva, participou de Lado a Lado, novela de João Ximenez Braga e Cláudia Laje, e também esteve no elenco das novelas Rock Story, como O Haroldo, entre 2016 e 2017, e mais recentemente foi o Miguel de Órfãos da Terra, da Thelma Guedes e da Duca Rachid, que ganhou o Emmy, inclusive, a novela, novela de 2019, e aí casado com a sua esposa de tantos anos, Eliane Giardini, na ficção, ela que era a dona Rania. Em teatro, além dos trabalhos que eu já citei, tanto como ator ou como diretor, Paulo Betti também teve momentos muito importantes em espetáculos como Ação entre Amigos, que ele dirigiu, Assim é, se lhe parece, A Aurora da Minha Vida, de Naum Alves de Souza, e também Viagem a Forlí, de Mauro Haase, escrita na mesma época em que ele escreveu aquela que é considerada talvez a sua melhor peça, Pérola, com Vera Holtz, que citamos no Vale a Pena sobre Vera Holtz propriamente algumas semanas atrás. No cinema, Paulo Betti participou de muitos filmes importantes do movimento recente do cinema nacional. Ele fez, por exemplo, os filmes Guerra de Canudos, La Marca, Cafundó, Chateau, e também Doida Demais, além de ter feito uma versão para cinema recentemente de uma peça que marcou a sua carreira, que vem da obra de Henry James, A Fera na Selva, e também ele é um ator que, seja no cinema, seja no teatro, seja na televisão, ele busca formas interessantes de contar aquela história, e em fases da vida dele teve momentos em que ele pensava poxa, estamos fazendo isso aqui, uma coisa tão elaborada, etc, etc, e não no cinema, mas na televisão, ou não no teatro, mas na televisão, durante algum tempo ele teve, se não conflitos, alguns questionamentos em relação àquele fazer de televisão, mas se convenceu de que a qualidade era possível, e não só possível, mas necessária para que a televisão deixasse de ter um ranço de má qualidade, ou de que o seu fazer rápido pudesse comprometer com licença o trabalho final, não é? E seja no cinema, em filmes como esses que eu citei, nos palcos, ou na televisão, há uma coleção de trabalhos de Paulo Betti que nós atestamos em cada um deles o seu grande talento, e um deles, ou dois, aliás, que eu não citei até agora, mas que com certeza estão na galeria dos seus momentos muito importantes, Doutor Odorico Quintela, da minissérie Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados, da obra de Nelson Rodrigues em 1995, essa que é uma minissérie do Leopoldo Serrã, e também o Ipiranga Pitiguari, prefeito de Grisville, na novela A Indomada, de Agnaldo Silva e Ricardo Linhares, que ele reviveu em outra novela do Agnaldo Silva, sem Ricardo Linhares agora, O Sétimo Guardião. Paulo Betti, um grande ator, agora com 68 anos de idade, como eu disse, que sem dúvida merece figurar aqui entre os homenageados do nosso Vale a Pena, pela sua grande contribuição até aqui, e que ainda tem muito mais, com certeza, a surgir da dedicação do Paulo Betti às artes e por conseguinte a nós, que somos seu público há tanto tempo. Um grande abraço a ele, um agradecimento por essa carreira tão bonita, e na próxima semana eu deixo também o meu abraço a você desde já e o pedido para que você esteja conosco em mais um Vale a Pena que sexta-feira está de volta. Tchau, tchau.